Música Olá gente boa, estamos começando mais um vídeo do Farming Simulator 17 para retirar mais dúvidas das pessoas que estão jogando o jogo Farming Simulator 17 Lançado no dia 25 de outubro de 2016, um grande jogo que muita gente tem dúvida de como jogar ainda, até eu mesmo tenho muitas dúvidas ainda sobre como jogar Mas no que eu puder ajudar, eu vou ajudar então quem pedir Música É claro que eu estou meio atrasado né, estou deixando os comentários passar e passa ali, porque não dá certo para gravar aqui até porque hoje eu consegui arrumar esse computador de volta Então vamos conseguir gravar hoje né, porque quem assistiu o último vídeo viu que o computador não estava lá outras coisas, então estava quase pegando fogo, estava derretendo, queimando A ventilação dele péssima, eu falei refrigeração, mas é ventilação né, os coolers servem para ventilação, não refrigeração, porque refrigerar é mais fresco Hum, mas eu acho que o mais certo é falar ventilação Música Hoje nós vamos tirar a dúvida, não sei se eu vou conseguir tirar a dúvida mesmo ou não, de Valdair James, que falou né, sobre a fábrica de biogás, aqui já deu para ver que não é a fábrica de biogás, porque eu não tive tempo de fazer a silagem, é uma coisa bem demorada mesmo, fazer e colocá-la na fábrica de biogás, depois retirar, então como eu já tinha aqui, eu acho que aqui é bem parecido, vai ser assim, eu vou tirar a silagem daqui, então ele falou que fica nas beiradas e não tem como tirar, não achou jeito para tirar, mas eu vou dar um jeito então aqui ó, tá Estou deixando aqui as beiradas, então eu vou tirar essa silagem daqui para ver como que vai ser, vou empurando aqui ó, vou empurando para a esteira, a esteira não está mais pegando, aqui estou usando um sistema de esteiras, né, mas lá na fábrica de biogás você também pode usar esse sistema de esteiras para vender direto já, eu só estou usando aqui para tirar daqui né, mas lá você pode colocar uma esteira na frente da outra, fazer uma sequência de esteiras e já colocar direto lá no... Esse negócio lá que vende, eita coisa meu louco, é dentro daqueles motor lá, é um dos potes gigantes, nossa, potes, falar potes aqui, ninguém vai entender né, vocês entendem, é os potes com motor dentro, é o... sei lá como é o nome daquilo lá também, já estou meio esquecido aqui também, essa história de computador aqui que não funciona né, então hoje que funcionou eu não estou funcionando direito, então por exemplo aqui eu estou deixando um monte, mas lá vai ter aqueles potes aqui, que você pode vender já direto né, aquele pote, que pote, aqueles negócios com motor dentro que vai fazer o processamento da silagem e vai vendendo né, então você pode fazer a esteira, jogar lá dentro, ela vai jogando aos poucos automaticamente, ela para de jogar quando ele está cheio, porque quando ele está cheio né, tem que esperar antes de jogar mais, senão vai entupir tudo o negócio lá, não vai funcionar, então a esteira é automática nesse ponto, ó, que nem aqui ó, ela viu que está muito alto o monte, ela não está jogando, ela está girando, mas não está jogando, esse é desafio das leis da física, também, porque como é que faz ali ó, deixa eu mostrar como que está por cima dessa esteira aqui, ó, aquela ali está parada, a silagem está subindo, 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 subindo aqui ó, parece que ela vai cair né, ó, eu estou andando aqui ó, parece que ela está caindo, na verdade não, ela está seguindo grudada na esteira, que ela até desaparece a hora que chega embaixo, ela fica invisível, mas ela está indo grudada de volta, e subindo na esteira de volta e seguindo né, isso é mais uma coisa que está desafiando as leis da física, quem não assistiu os vídeos lá, também, onde eu plantei batatas, que os carros desafiam as leis da física também, o vídeo que eu destombei o trator com as mãos, isso mesmo, com as mãos aqui ó, né, tem como pegar os objetos, então com as mãos aqui ó, tem esse pontinho aí no meio da tela, são as mãos né, você pode pegar os objetos até com as mãos, então eu consegui destombar o trator com as mãos, né, o força, então, quem não assistiu também pode assistir aqueles vídeos lá, e aqui ó, então, deixa eu explicar, voltando ao assunto do vídeo, o que que eu ia explicar, enrolei, enrolei, não falei nada, pra eu fazer essa esteira continuar então, jogando no monte, eu preciso puxar ela um pouquinho pra trás ó, vou embarcar na esteira, que também não é uma coisa muito real assim né, não sei como que eu dou ali dentro da esteira agora, é só você pressionar E, e agora com o botão direito do mouse, eu vou encolher um pouco aquele negócio lá, aí, agora começou a jogar ó, se eu estico ele, ele vai parar, é, então não dá pra enxergar ali ó, estiquei, tá bom, agora dá pra enxergar? Se eu estiquei ele, para de jogar porque o monte tá muito alto né, ele podia fazer um monte gigante, ou na minha opinião ele podia continuar jogando ali, mas ele acha que já tá muito alto o monte, já tá bom, então vamos encolher ele um pouquinho aqui ó, vou encolher pra baixo lá, ele começa a jogar então, aqui vai aumentar, vai fazer um monte aqui do lado, fazer um monte duplo, e deixa ele continuar jogando aí, agora sim, a silage tá indo mesmo, ela não tá sumindo e ficando invisível, agora ela tá subindo aqui, mas tá caindo ali, e agora tá sumindo aqui antes, não tava, beleza? Então vou continuar empurrando essa silagem aqui, tentar esvaziar esse silo, né, só mudar de lugar a silagem na verdade, as vacas tão comendo cimento lá já, é melhor mudar porque senão vai dar dor de barriga nas vacas, ó, quando não tem comida elas vêm comer igual, elas não, não isso importa se tá com concreto ali, comendo concreto, não, elas não, aqui ó, ela podia esticar o pescoção aqui, pegar esse, não, elas comem lá, comem aquele resto de concreto lá, você tem que cuidar muito bem, porque essas vacas vão morrer tudo aqui ó, com concreto na barriga, é uma doença, uma nova doença que pega as vacas, elas comem concreto, não sei como é que pode, essas vacas aí ó, já guarda, ó, não gostou muito, tá tudo sujo já, depois o leite fica sujo, daí me multam, então vou empurando aqui, vou continuar então, opa, cuidado, continuando aqui, vamos ver se eu tô conseguindo reproduzir o problema que Valdair está enfrentando na fábrica de biogás, que eu acho que é este, né, está sobrando esses restos de silagem aí, ele falou restolho, mas eu acho que seria a mesma coisa, né, só o restolho é antes da fermentação, mas não teria porquê tirar, né, antes da fermentação, então deve ser de silagem mesmo, vamos esperar que essa esteira pegue o restinho aqui ó, Eu acho que era isso, né, vamos ver então se vai ser este o problema, e se a gente vai conseguir jogar mais restolho aqui, né, por exemplo, se sobrou esse restinho ali, ele disse que não está conseguindo mais jogar restolho ali dentro, É, e não está conseguindo limpar também, eu acho esses zestinhos que sobram entre meias paredes, né, aqui ó, tem as paredes, lá tem vários, lá aqui é só um silo, né, mas lá tem vários, um do lado do outro assim, então tem as divisórias que é igual a esta praticamente, é muito parecida com esta, e fica aqui ó, esses zestinhos que eu entendi fica no meio, no meio das divisórias, né, porque no meio de um silo e outro, primeiro nós vamos ver então, se nós conseguiremos jogar mais restolho ali dentro, tá bom? Vamos lá então, na loja eu comprei esses três itens aqui ó, então a forrageira, né, máquina de fazer silagem, em siladeira, comprei também a plataforma, X-Disc, né, X-Disc 620, não sei se é assim que se lê, e também tem a Choskin, que é carreta, vou embarcar na forrageira, vamos dar um ré, engatar a plataforma, e depois engatar a carreta também. Agora nós vamos cortar um pouco de grama em algum lugar, que pode ser aqui. Cheguei aqui no silo, então, eu entrei aqui por trás, porque lá na frente tem as esteiras ainda, vamos tentar descarregar então, mesmo que tenha esse restinho de silagem aqui ó dentro, que eu deixei, né, olha aqui ó, nas beirinhas, então tem silagem, nós vamos tentar descarregar. Mas que porcaria de microfone, já tá tendo problema de novo o computador aqui. Então vamos lá, vamos tentar descarregar o restolho mesmo, que tem um pouco de silagem aqui ainda, então vamos lá, CTRL mais I. Ó, ele começa a descarregar e ele para. Ele até joga um pouco no chão, ele até joga um pouco no chão. Olha, ele até joga um pouco no chão, mas isso daí é ilusão de ótica, porque lá embaixo no canto, olha lá, você fica olhando lá, não diminui nada. Aí que tá a história, né, parece que ele descarregou, mas não descarregou, é ilusão de ótica ou é miragem, mas acho que é ilusão de ótica porque aqui não é no deserto pra ter miragem também, ou deve dar muito calor, não tem previsão do tempo assim, igual nos outros farmings tinha, né, pra saber a temperatura. Então agora nós descobrimos que não tem como descarregar o restolho se tiver um pouco de silagem dentro do silo ainda. Então é verdade que... Som. Som, som. Pronto. Então tá bom, vamos sair do silo e vamos tentar tirar aquele restinho então de silagem que tem no silo. Deixa eu desligar essa máquina, abaixar o cano ali. Tá beleza. Então para retirar esse resto de silagem que tem aqui, nós vamos utilizar primeiramente o... O quê? Esqueci o que eu ia usar. Siloquinha. Ciel Flamme Compact 1612 de 121 mil dólares, uma nutrição de 190 dólares por dia, potência máxima de 150 cavalos, capacidade do tanque de 140 litros de combustível, velocidade máxima de 40 km por hora, capacidade de 16 mil litros de mistura dentro. E nós vamos comprar então esta máquina pra tentar retirar esse silagem de lá porque elas... Porque a gente sabe que ela pega silagem com esse coisa aqui da frente. Então vamos lá então na loja buscar esta máquina, acelera, liga ela, já vamos acelerando aqui o máximo possível. Já virei o volante, já vamos acelerar aqui. Ih, que ia acelerar nada, essa coisa não anda. Tá bom, a hora que eu chegar lá eu volto. Até mais. Cheguei aqui. Ah, assim é fácil né. Só fazer assim, me passou. Ai caramba, quase derrubou mais. O que que tá fazendo isso aqui? Coloca lá. Faroleta aqui, tá? Faroleta. É, deixa eu ligar aqui então, pressionando B, abaixa e vamos pegar o resto da silagem dali. Ela vai recolhendo, mas se você passar só andando assim, achando que ela vai pegar tudo, ela não pega. Ainda não, você tem que ficar parado um tempo ali pra ela pegar. Ai, aqui ó, se ela subir, erguer um pouquinho, ela não pega. Ai, esse é o problema né. Deve ser esse o problema aqui. Ah, mas que porcaria de computador que bloqueia. Por que bloquear se tá aberto o jogo? Mas é burro mesmo esse computador. Eu não sei o que tá fo... Olha só, parou de gravar? Não, não parou. Espera aí, eu vou ter que arrumar as configurações desse computador porque tá bloqueando sozinho. Continuando aqui, o PC travou de novo então, mas deve ser esta a dúvida que Valdair deve estar tendo né. Liga a máquina, espera aí que ele deixa o que... Olha lá, liga. E a máquina não pega esse resto de porcaria, esse resto de silagem que fica nas beiradas né. Essa siloquim. É siloquim mesmo. Aqui ó, ela pega um tanto pra cima. Aqui ela pega né. Mas fica mesmo assim, uma beiradinha por baixo. Ainda mais se você subir na parede. Ainda mais se você subir na parede, igual eu fiz aqui. Deixa eu tentar sair, deixa eu ver se ela vai pegar, se eu sair aqui. Aqui ela tá pegando né, não sei se vai dar, vamos ver o nível máximo ali. Nível máximo de silagem, tem que zerar aquilo ali eu acho. Por isso que é complicado né, olha ali ó, ela vai encher já. Porque a boca vai encher, eu vou fazer uma mistura bem mal feita, só com silagem aqui. E ela já não tá querendo pegar de novo. E encheu a máquina, 100%. Já agora eu vou tratar as vacas assim ó, eu vou fingir que é mistura né. Vamos ver se as vacas vão perceber alguma coisa, essas vacas jaguar aí ó. Jaguarada mesmo, querem só comer comida boa. E silagem é melhor que grama, elas que não vão reclamar. E cimento também, porque elas comem cimento né. Concreto. Acho que tem que estacionar o contrário isso aqui, senão não vai descarregar não. Isso aí ó. Vou encher o coxo das vacas de silagem agora. Já deu capacidade máxima. Então vou apertar Ctrl mais e ir pra descarregar aqui mesmo. Aí ó, se uma vaca escapar já tem comida fora do coxo. Tá, mas deu pra ver que essa máquina até tira tudo as beiradinhas ali, bem tranquilo. E a junta isso aqui do chão. Ué, essa daqui não a junta de jeito nenhum. Mas aquela que as vacas jogaram pra fora ali, ela junta. Outra forma que você pode usar pra tirar essas beirinhas que fica aí, também pode ser com o trator. Olha aqui ó, com esse daqui eu sei que sai, porque eu já peguei bastante assim. Olha, sai tudo as beiradinhas aí. Trator com concha. Você vem e joga no monte. Só que essa concha é muito pequena né. Vamos dar um outro jeito, vamos na loja. Em carregadores compactos, nós podemos entrar aqui e ver que tem esses... Essa concha aqui, que a capacidade dela é de 2.000 litros. Ela é um pouco maior do que a do trator, que a capacidade é de 1.860 litros. Então ela é um pouco maior em carregadores compactos. Mas tem uma outra aqui que é Paz Carregadeiras. Que essa daqui sim, tem uma concha bem grande. Olha só, capacidade de 6.000 litros. Então eu vou comprar uma dessas daqui. Eu vou comprar essa da JCB. Configuração das rodas padrão. Rodas duplas, dianteiras, padrão. Vou deixar em padrão mesmo. Cor da roda... Não, pode ser deixar padrão também. Essa máquina é a JCB 435S. Manutenção de 340 dólares por dia. Potência máxima de 230 cavalos. Capacidade do tanque de 235 litros de combustível. Velocidade máxima de 40 km por hora. Vamos comprar ela por 182 mil dólares. Comprada... Então, beleza. Tá comprada a nossa JCB. Agora... Ah, precisa comprar a concha também. A pá. Tá escrito aqui pá. Custa 3.600 dólares. Carrega todos os tipos de produtos. Manutenção de 5 dólares por dia. Capacidade de 6 mil litros. E aqui ela se encaixa perfeitamente na JCB e na Lieberhar. Tá, beleza. Vamos lá na loja buscar elas então. Pra tentar tirar aquele resto do estilagem ali. Porque eu tô enrolando demais. Vamos aqui. Eu não comprei a porcaria da pá. Agora sim. Agora vamos nos dirigir para o silo lá nas vacas, né? Né. Por que que eu falo né? Ai, que nojo. Olha só. Fica mexendo nas coisas aqui pra ver o que acontece. Eita coisa. Eita. Que coisa mesmo. Eu sou muito barbeiro. Vamos baixar essa porcaria dessa concha. Pegar tudo esse restinho desse estilagem aqui. Só que eu tenho que... Vou pegar desse lado primeiro. É muito difícil mesmo. Achei que fosse uma dúvida fácil de resolver, né? Valdair James teve essa dúvida aí de como retirar do jeito mais fácil. E olha que difícil que é. Não pega aquele porcaria daquele restinho ali. Vou abaixar um pouquinho mais a concha. Vamos ver. Desse jeito aqui, ó. Vamos ver se agora vai dar certo. Eu pegar aquele porca... Ó, agora tá derramando fora em vez de pegar. Então eu tenho que deixar ela meio erguida. Olha aqui, ó. E não pega aquela porcaria daquele restinho ali. E não dá pra descarregar aqui. Realmente, Valdair James, você tem razão sobre isso. Olha só. Não pega. É muito difícil de pegar. Então com o trator. Vamos tentar de novo com o trator. Ou com uma carregadora compacta agora. Vamos em carregadores compactos. E vamos comprar o JCB-260. Só uma tensão de 70 dólares por dia. Potência máxima de 74 CV. Capacidade do tanque de 103 litros de combustível. Velocidade máxima de 20 km por hora. Vamos comprar ele então por 49 mil dólares. Olha isso, tá louco. 49 mil dólares uma coisinha dessas aqui. Nossa. E vamos comprar este balde universal. Que é próprio pra esses dois aqui. Se encaixa perfeitamente nesses dois. A manutenção dele é de 5 dólares por dia. Capacidade de 2 mil litros. E carrega todos os tipos de produtos. Então vamos comprar então. Vamos lá. Bora comprado. Vamos na loja buscar. Está comprada a tranqueira aqui, ó. Vamos engatar a concha. E vamos ir para o silo. Legal que isso aqui não tem volante, né. Você controla pelos controles aqui. E se você prestar atenção, ele também não vira as rodas. E como que ele faz para virar uma curva então? Simplesmente para virar para a esquerda, ele gira as rodas direita um pouco mais rápido que as rodas esquerdas. Daí ele vira para a esquerda. Olha só que simples. É uma coisa muito bem feita, né. Mas você pode estragar o piso da sua casa se você entrar dentro de casa com isso aqui. Quem que vai querer entrar com isso aqui dentro de casa? Algum louco. Sempre tem louco que entra dentro de casa com isso aqui porque é pequenininho. É, acho que é bonitinho, né. Trabalhar dentro de casa com isso aqui. Vai fazer um serviço aí, fazer um cimento e já pega uma máquina dessa. Você pode estragar o piso. Claro, ele patina as rodas às vezes para virar as curvas. Olha, e para virar para a direita as rodas esquerdas giram um pouco mais rápido. É isso aí. Vamos tentar pegar agora então com isso aqui. Caramba, baixa bem abaixadinho. Nossa, que coisinha pequenininha. Está pegando, está pegando, está pegando. Opa, esse daqui. Opa, eu vi vantagem esse daqui. Ele pegou aqui, deixou um pouco para trás, mas ele está pegando bem. Vamos ver o nível máximo ali, está diminuindo, está diminuindo, beleza. Muito tranquilo. Opa, esse compacto aqui é bom para se fazer esse tipo de coisa. Então, aquele grandão lá, nem pensar. Aqui a gente chegou no 99%, é claro que não vai pegar mais. Então, nós vamos erguer com isso aqui. E vamos descarregar no monte. Voltando, vamos tentar pegar mais o resto aqui com ele. Olha, esse daqui pega bem aqui, olha. 99% já. Vou descarregar ali fora mesmo. Vou aqui, vou levar lá no monte. Porcaria nenhuma. Vou descarregar aqui. Vou misturar com essa grama aqui para ver o que acontece. Ah, ele descarrega dos lados, olha. Ele não mistura. Incrível, né? Incrível. Incrível. Vamos lá de novo. Agora do outro lado, né? Não tinha testado esse lado ainda. Aí, olha, ele pega. Beleza, esse aqui tá bom. Vamos ali fora descarregar. É ruim que esse daqui se movimenta muito devagar, tá louco? Deixa eu ver aqui. Olha aqui, olha. Se movimenta muito devagar. Mesmo com o mouse. Você impura o mouse em alta velocidade, ele se mexe bem devagarinho. Aí. Já tá querendo derramar fora essa tranqueira. Olha só. Eu movimento para o lado errado ainda o mouse. Porque aqui no Farming 17 é diferente o lado que você movimenta. Farming Simulator 15 é o contrário. Isso aí eu não devia ter mudado. Porque isso confunde muita gente. Para virar a concha para cima e para baixo. Olha, agora eu queria virar para baixo. Eu viro para cima. Porque eu estou acostumado com o Farming Simulator 15. Que era realmente desse jeito. Vai para lá, esteira. Jaguara. Olha a esteira, que doido. Olha a esteira maluca ali, ó. Se mexendo sozinha. O cara tem muita sorte ao contrário. Acontece cada coisa. Olha as vacas. Já sujaram tudo lá de novo. Onde eu tinha juntado tudo. Que coisa mesmo. Jaguarada de vaca. Lá dentro elas não sujam. Incrível. Olha aqui, ó. Vaca mesmo. Eu tenho que dar uma sura. Aqui fora elas jogam um monte de sujeira. Eu não sei como que elas separam, né. Separa a grama verde que está ali dentro. Porque elas querem comer só silagem. Se tiver uma graminha verde elas jogam aqui fora. E aqui dentro não. Aqui dentro ela está varridinha. Elas varrem aqui, ó. Não tem uma pedrinha. Não tem uma sujeirinha de nada aqui dentro. Lá fora não. Coisa mesmo. Dá umas pancadas nessa vaca aí. Concha, olha só o que faz. O que que eu estou fazendo? A concha está muito virada para baixo. Ela não chega a encher. Já joguei um monte no chão de novo. Já. Tudo é o contrário aqui nesse farming 17. Por que que é o contrário? Queria só saber por quê. Joga aqui. Olha só. Agora eu viro para cima. Coisa. Eu vou controlar pelo teclado. Que eu acho que é melhor. As teclas. K. K. M. N. J. Essas teclas aí para controlar essa coisa ali na frente. Com o teclado. Acho que é mais fácil do que com o mouse. Vamos ver a visão aqui de dentro. Olha só que visão. Que visão que o cara tem aqui. Ah, tem como enxergar ali em cima. Ainda bem. Eu nem tinha prestado atenção nisso. Nível máximo ali, ó. De silagem está 158. Tem que zerar aquilo ali, ó. Esse número aí tem que zerar. Zerou, 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 zerou. Tá zero. Perfeito. Agora sim. Deixa eu virar para cima. E descarrega lá fora isso aqui. Pronto. Então aqui eu acho que o melhor jeito foi com a grua. Que grua telescópico? Isso aqui é carregador compacto. Né? Carregadores compactos. Então você pode utilizar aí para conseguir tirar de um jeito mais fácil. Porque essa porcaria desse negócio... Não. Porque essa porcaria aqui grandão não prestou. O trator prestou um pouco, mas a concha é muito pequena. Essa aqui é um pouquinho maior. Então desse carregador compacto é um pouquinho maior. A concha é mais fácil. Então para você retirar todas as beirinhas. E agora acredito que seja possível já de jogar restolho aqui dentro. Vamos pegar a máquina ali com o nosso restolho. Vamos ver se vai ser possível. Talvez seja erro no seu computador também. Erro no jogo. No próprio jogo, né? As configurações. Bug no jogo. E talvez seja lá no biogás. Que não sai o resto de silagem de lá. Eu testei aqui nas vacas porque eu já tinha silagem aqui, né? Não ia ter que fazer tudo de novo para... Para ir lá levar no biogás. Por isso que eu fiz aqui. Mas acredito que seja a mesma coisa. Pegue um carregador compacto. Então aqui ó. Agora foi possível descarregar. Agora não foi só uma miragem. Não foi ilusão de ótica. E por hoje é só. Qualquer dúvida, sugestão, reclamação. Deixe nos comentários. Gostou? Clique em gostei. E inscreva-se. E até o próximo vídeo do Farming Simulator 17. Então um abraço a todos que assistiram este vídeo. Porcaria. Começou esse porcaria desse barulho. Ainda bem que já está no final, né? Ainda bem que já está no final. Olha que barulho horrível. Ainda bem que agora já terminei o vídeo. Então tchau. Tchau. E aí E aí E aí Obrigado.